Pai Quantas noites chorei, quanto frio passei, fome eu senti, percebi a falta que um abraço faz Pai, eu estou aqui, me dê uma chance de recomeçar, eu quero mudar, quero te escutar, quero melhorar Perdão se estás magoado, me aceita apenas como um empregado, só te peço algo e nem sei dizer, acho que é abraço Abraça-me, 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 meu Pai Abraça-me, 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 meu Pai Quantas noites chorei, quanto frio passei, fome eu senti, percebi a falta que um abraço faz Pai, eu estou aqui, me dê uma chance de recomeçar, eu quero mudar, quero te escutar, quero melhorar Perdão se estás magoado, me aceita apenas como um empregado, só te peço algo e nem sei dizer, acho que é abraço Abraça-me, 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 meu Pai Abraça-me, abraça-me, meu Pai Abraça-me, meu Pai Teu abraço me acalma, é remédio pra alma Teu amor cicatriza as minhas feridas Teu perdão será paz para o meu coração Abraça-me, 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 meu Pai Abraça-me, abraça-me, meu Pai Abraça-me, 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 meu Pai